Oi oi meus amores hoje é sábado por aqui e estou começando esse vídeo já no sábado e isso aqui é uma carnoíra que meu marido trouxe aí eu estou temperando coloquei cebola pimentão é o meu nosso temperinho né colorau é peperita safrão sal e orégano então eu vou amassar minhas mãos está super limpinha eu vou amassar e eu vou preparar panquecas para amanhã vou deixar preparadinho e tenho que fazer fazer nhoque ainda de mandioca para o restaurante e é isso meus amores olha já já coloquei a carne essa carne moída já estava temperada desde cedo então eu vou refogar ela aqui para não poder enrolar as panquecas e com essa água de frango eu vou fazer a massa da panqueca deu dois litros de água de frango bem temperada deliciosa aí eu coloquei aqui no arroz ó fiz o arroz com a água do frango deliciosa até no feijão coloquei um pouquinho só que fica uma delícia ficou fica com um gosto de comida da roça comida da fazenda uma delícia e agora esse daqui vou vou fazer a massa da panqueca eu quero passar um paninho no chão para deixar tudo limpinho cheirosinho para a hora que eles chegarem que eu gosto de receber com a casa bem cheirosa olha meus amores eu coloquei aqui dentro um raminho de cheiro verde coloquei um pedacinho de cebola e coloquei um ovo e o restante daquela água da cozimento do frango vou bater e depois eu vou colocar na farinha até eu ver que deu o ponto e aí é isso aqui está o salgado ao vizinho pado esse empadão já tá vendido é da minha nora ela vai levar agora agora ó, tá quente, acabei de assar e as espirras tá tudo ali, depois eu embalo porque não batei e ó, o Gustavo está dormindo ainda e meu marido ainda não chegou e aqui ó, eu aumentei os pratos, meu filho me avisou que vai vir a família toda né, que é a sogra, a enteada e o netinho, então vai vir mais três e eu tinha colocado quatro lugares, então eu coloquei pra sogra dele né, pra enteada e pro netinho que vai vir, ele a esposa e aqui o meu marido, aí eu coloquei a taça, porque se ela passa o mínimo, essas taças aqui, meu amor, só tem quatro, quebrou essa grandona né, então eu não vou pôr essa água aqui não, então eu coloquei essa relação mais simplesinha, mas dá pra todo mundo, aí coloquei uma pequena pra mim e uma pequena coletora, que é o netinho do meu filho, e o resistente, então é assim que está, lógico que alguém chegou deixa eu ver se eu cheguei, ah não, não chegou ainda não, não é, chegou ainda não é, tô rindo do meu filho, tá aí na frente que eu sei que eu cheguei mas eu vou fazer o zinhoque primeiro, depois eu subo o banheiro tá tudo limpinho, meus amores, tá tudo em ordem por aqui, graças a Deus, passei um cheirinho na casa agora, a casa tá cheirosa, você está uma delícia, pronta pra receber isso, então é isso, aqui eu lavei tudo hoje, mas eu nem pra ver, tá tudo apagado, tá a motoca do Gustavo que eu coloquei aqui fora, mas olha meus amores, tá tudo limpinho, graças a Deus, em ordem, vai ficar mais arrumadinho aqui eu vou deixar aberto mesmo, então é isso, tô aqui ó, olha essa massa de panqueta, que maravilha, olha, já fiz três panquetas e estou recheando elas, estou comendo uma maçãzinha, que bateu uma fominha, ainda não cabe ainda, meus amores, comendo aos poucos vocês não acreditam? estou assando franguinho vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco eu viro prontinho, meus amores, já coloquei tudo aqui na mesa e nós vamos jantar, olha, eu fiz panquecas, né, nem lembro se eu mostrei, acabando de fazer, mas eu fiz, ó, duas travessas de panqueca, deixa eu tirar a jarra daqui fiz duas travessas de panquecas, que meu marido que arrumou, gente, ó, ficou arrumadinho aí fiz duas travessas de panqueca, fiz um vinagretinho, porque não tinha salada, um feijãozinho, um arroz e aqui tem franguinho e linguiçinha assado então assim que ficou nossa mesa, nós vamos comer, nós estamos, se eu não me engano, em oito pessoas então ficou tudo prontinho, fiz um suco mesmo, bem geladinho e é o que a gente vai comer coloquei um enfeitinho aqui, ó, pra ficar mais bonitinho, tirei aquele que estava então é assim que ficou então bora agora comer, né prontinho, aqui já, já apagamos ali, ó, já terminamos tudo, a toalha eu vou deixar aqui na mesa pra gente tomar café amanhã então assim, tá tudo vou colocar as cadeiras aqui no lugar, gente o paninho dele aqui, bonitinho, vou deixar aqui no carrinho que amanhã se eles vierem, ela fica aqui aqui eu nem vou fechar a cortina, viu, gente, vou deixar aberto mesmo e vou subir, ó, já lavei toda a louça já organizei ali, coloquei umas frutinhas ali que eu lavei então aqui ficou tudo assim, tudo organizado isso aqui eu vou pôr lá na pia não acabei deixando aqui aí eu vou deixar aqui, ó aqui é uns guardanapos que eu vou levar amanhã pra lavar aqui ficou tudo organizadinho, graças a Deus oi meus amores, hoje é domingo e eu estou aqui preparando já o meu almocinho olha, aqui eu coloquei carne moída, calabresa, cortada em cubinhos e agora eu já fritei, agora eu coloquei alho e vou dar uma mexidinha e colocar toda essa misturinha aqui, ó aqui tem bastante tomate, tem uns 4 tomates aqui tem pimentão, vermelho, amarelo, cheiro verde e cebola aqui embaixo eu vou jogar tudo aqui dentro olha que delícia, gente que delícia, meus amores e eu vou preparar esse molho de carne moída delicioso vou fazer um macarrãozinho bem gostoso pra gente comer bem saboroso eu orguei o fogo, só abaixei olha que delícia, né? tomate, vou fazer com molho de tomate essa carne moída, só com esse tomate, meus amores não vou pôr massa de tomate, tá? é só esse molho e ontem, nossa, foi maravilhoso nosso jantarzinho em família foi uma delícia, meus amores uma delícia mesmo, gente olha, agora aqui eu vou deixar, vou tampar eu vou colocar já os temperinhos meus de 100 que vocês já conhecem eu vou fazer olha, eu tenho que picar também esse cheiro verde já lavei pra não estragar, né? olha, começou a amarelar a salsa mas eu vou picar mesmo assim que dá pra usar então já vou picar pra mim guardar esse cheiro verde também já lavei tudo olha que delícia um cheirinho de coisa boa eu amo pilotar um fogão, gente eu amo demais pilotar um fogão nossa, é tudo que eu de trabalho doméstico o trabalho que eu mais amo é pilotar um fogão eu gosto de tudo mas pilotar um fogão não tem comparação, né? é maravilhoso já ficou pronto o meu molho deixa eu ver se eu consigo pegar ele a cor que ele está olha, ele está assim mais ou menos isso ele está mais vermelhinho olha que delícia, né? agora eu vou colocar um pouquinho cheiro verde ai, está longe um pouquinho de salsa vou desligar e está pronto o nosso molho delicioso eu coloquei mais ou menos 350 ml de água precisei pôr então eu coloquei tá bom, meus amores? pra ficar assim, ó esse molho bem grosso eu espero que eu vou passar pra cá esse fogo pronto passei pra cá a panela do molho olha, meus amores que delícia, né? olha isso maravilhoso prontinho coloquei meus temperinhos e olha é que não dá quanto mais se aproxima mais claro fica mas olha pensa no molho pra comer com com espaguete maravilhoso e agora eu vou ferver água pra cozinhar o macarrão e nós já vamos comer prontinho meus amores já lavei toda a minha louça já guardei as panelas louça grande só deixei os pratos aqui só almoçou eu e meu marido então são dois pratos deixando aqui aqui eu já limpei tudo tá tudo organizadinho e aqui, ó aqui fora eu já lavei tudo como sempre, né? todos os dias eu gosto de lavar aqui não tem jeito mas três cachorrinhos, né? tem que lavar então já limpei tá tudo em ordem lavei roupa também ó, já colou estendi tudo então é isso aqui já ficou tudo assim limpinho e aqui o que sobrou do almoço eu coloquei aqui sobrou esse macarrão, né? que eu fiz e tinha sobrado de ontem franguinho assado e panqueca o restante da panqueca a gente comeu também sobrou esse macarrão coloquei aqui isso aqui é a cebola que eu coloco aqui dentro agora eu vou guardar aqui dentro da geladeira e aqui também, meus amores já passei um paninho na geladeira, ó amanhã hoje é domingo amanhã não precisa de eu limpar porque eu já limpei tudo, ó tá tudo organizado coloquei aquelas duas cestras lá em cima umas coisas dentro que ficou melhor então ficou assim tudo bem organizadinho aqui eu já tirei a toalha da mesa, já passei um paninho já limpei tudo né? a que eu deixei de ontem a toalha do do jantar então já limpei o chão como sempre tá tudo limpinho passei o paninho achei tudo organizado a planta que estava aqui em cima da mesa meus amores eu coloquei ela ali fora pra ela tomar um ar um solzinho eu acho que ela tá meia feinha está precisando tomar sol um ar fresco sabe? então eu vou deixar ela lá fora por enquanto e aí aqui já tá tudo organizadinho ali fora tá tudo limpinho também aqui ficou tudo limpinho organizado ó o Gustavo acho que chegou alguém ele lá na porta eu acho que chegou alguém ele acordou tava dormindo então é isso por enquanto vai ficar assim meus amores e essa planta vai ficar aqui na mesa tá bom? ó por enquanto depois eu troco novamente deixa que elas ficam mais bonitinhas na forma então é isso Gustavo tá saindo acho que chegou alguém tá chamando que ele saiu não chegou ninguém você que abriu aqui tá uma baguncinha mas é a baguncinha do Gustavo mesmo né? mas tá tudo limpinho viu? o chão tá tudo organizado a baguncinha que o Gustavo estava brincando mas tá tudo limpinho tá bom? acabei deixando meus sapatos aqui mas eu não gosto vocês sabem disso meus amores meu marido deixou o tênis ali também ó mas eu não gosto de jeito que o Gustavo brinca muito no chão né? aí lá na área eu não sei eu preciso limpar eu preciso limpar aqui ó mas o Gustavo acordou olha só que sol meus amores que sol maravilhoso olha aqui não tá sujo sabe? mas é porque o Gui ele faz xixi e cocô daquele lado ó então eu preciso lavar mas é isso Gu vem filho eu vou ver se eu jogo qualquer coisa maguinha aqui só pra tirar esse pozinho mesmo tá bom meus amores casinha do Billy aqui mas ele dorme aqui no tapete sem vergonha não? olha eu preciso pôr ração aqui ele já comeu tudo ele é duro então é isso meus amores então eu vou ver se eu dou uma limpada ali fora e dar uma descansadinha que eu tenho comprido 5 horas aliás 10 pra 5 então aqui é isso tudo organizado agora eu vou dar uma descansada vou só limpar a área lá vou dar uma descansadinha aqui ó tá escuro porque tá tudo apagado as luzes viu mas tá tudo limpinho olha que delícia casa limpa né gente eu sou apaixonada por casa limpa eu sou apaixonada essa semana eu vou faxinar minha cozinha viu eu vou faxinar porque isso está feio meus amores os azulejos então essa semana eu vou faxinar mas aí eu vou gravar vai ser um vídeo ó tá vendo lá no teto então aquilo ali é uma panela minha que explodiu mas assim não chegou a explodir explodir explodiu o pininho né então eu vou faxinar porque se eu tiro vou limpar esfregar os azulejos mas aí eu vou mostrar pra vocês tá bom provavelmente vai ser o próximo vídeo então é isso meus amores beijinho e até amanhã oi oi meus amores já é segunda-feira por aqui como o Gustavo dormiu eu resolvi lavar aqui fora por causa dos meus cachorrinhos né eu não consigo tem que lavar fica mais bem limpinho e o sol está maravilhoso maravilhoso meus amores eu vou aproveitar que o Gustavo está dormindo e vou lavar aqui tudo deixar tudo bem limpinho e ontem eu lavei o carro não sei pra vocês mas resolvi lavar meu carro deixei tudo limpinho cheirosinho e hoje estou lavando novamente vou deixar tudo limpinho com o Gustavo acordado não dá não não dá não porque ele quer ficar aqui e ele está dodóizinho eu levei ele de manhã no médico hoje e está meio gripadinho mas está tudo bem graças a Deus que rua calma meus amores olha assim o estrago que deu nessa rua aí eles vieram arrumar mas já faz um mês até agora não vieram colocar o asfalto olha a situação que ficou isso aqui meus amores olha a situação que ficou isso aqui já faz mais de um mês e eles não vieram colocar o asfalto quando chove como fica a rua toda cheia de lama mas pelo menos arrumaram né olha isso está desse jeito está bem sujo que cai vai caindo tudo no chão olha meus amores como que está o sol delicioso maravilhoso delícia né que dia gostoso que segunda-feira maravilhosa estou lavando roupa fazendo muita coisa já meus amores e resolvi lavar isso aqui o o o E aí E aí Bom dia, bom dia Já é terça-feira por aqui E eu ainda não subi esse vídeo pra vocês Mas olha, eu já resolvi aqui mostrar meu cafezinho da manhã Aqui tem mamãozinho e abacate Cafezinho preto E um bolinho de amendoim, gente Olha pra isso Bolo de amendoim com cobertura de amendoim Tudo de bom, né? Então é isso, esse vai ser meu cafezinho Pela manhã De terça-feira Então bora que tomar esse cafezinho Porque a fome já está apertando São oito horas da manhã E aí Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei aqui mais pra finalizar esse vídeo mesmo Porque eu preciso editar ele pra subir pro canal Mas hoje eu já organizei tudo, tá? Hoje é terça-feira e já tirei roupa de cama Roupa de cama não, já tirei o meu lençol só pra lavar Porque tudo está bem limpinho, mas eu tirei o lençol E já passei pano na área, já passei pano aqui dentro Já deixei tudo organizado Só ainda não passei pano nessa mesa Porque eu acabei de tomar café Agora eu tô aqui tomando apenas um cafezinho preto Mas já está tudo organizado Máquina funcionando lá Meus tapetes tudo limpinho, né? Ontem lavei todos Coloquei pra secar lá no beck Desci hoje de manhã, já coloquei nesses lugares, né? E o Gustavo, como sempre, vocês já estão ouvindo, né? Está aqui acordadíssimo Bagunçando Mas é isso E eu preciso editar esse vídeo pra subir ele hoje Hoje eu acho que faz cinco dias, mais ou menos Acho que uns cinco dias que eu subi o outro vídeo Então eu já vou subir esse já aqui pra vocês E é isso, meus amores E depois já vou pilotar o fogão, né? Hoje eu preciso fazer uns bolos Preciso fazer alguma coisa aí pras vendas, né? Hoje é terça-feira E é hora de pilotar o fogão Então é isso, meus amores E é tudo de bom, né? Tudo que eu mais amo fazer Ontem fiz um bolo de amendoim delicioso Está super aprovado pras vendas Então ele já vai entrar, né? Já pras vendas também Vou fazer ele hoje Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Você que está chegando aqui agora Seja muito bem-vindo à minha família Seja muito bem-vindo ao meu canal Não esqueça de se inscrever E tocar no sininho pra você receber todas as notificações dos meus vídeos E se você puder Deixe lá o seu joinha Que ele é muito importante Pra divulgação do meu canal, tá bom? O YouTube entende que vocês estão gostando Através do joinha E se você puder Deixe sempre um coraçãozinho lá, meus amores Eu vou gostar de saber que você está por aqui Tá bom? Então é isso aí Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau